O nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional E cantando nossa música querida, vibrando com amor no coração Renaltecemos assim a nossa equipe, o nosso América, teca campeão As suas cores são alto e verde, sua torcida feminina é demais A sua classe aristocrata é que ilumina os teus rivais A vida é sua maior, seu futebol é sensacional Cantamos para o mundo inteiro, tu és a glória do esporte nacional